Acabo de assinar a minha inscrição como candidata a vice-prefeita de Santa Maria. Sei que estou do lado certo da história, ao lado do companheiro Valdeci Oliveira. Eu e Valdeci estamos preparados. Fizemos um programa de governo ouvindo a cidade de Santa Maria. E Santa Maria nos disse que quer uma cidade mais inclusiva, mais cidadã e mais democrática para todos. Por isso, convido a você para que venha junto conosco nesta caminhada que quer uma Santa Maria com mais futuro e mais esperança para todos.